Daqui a uma semana começa a 12ª Convenção de Bruxas e Magos em Paranapiacaba. Como eu fui lá no ano passado, posso contar algumas coisas. São três dias de palestras, workshops, algumas atividades práticas também, rituais, muito interessante. E vários temas são abordados, inclusive a ufologia também. Vamos dar uma olhada em algumas imagens do ano passado para ver como é que é Paranapiacaba. E o clima nessa época é muito interessante lá. A neblina está forte, tomando todo o espaço aqui de Paranapiacaba. Paranapiacaba. Daí não só eu. Nós estamos aqui no encontro de bruxas e magos aqui de Paranapiacaba Como vocês estão vendo, está uma neblina totalmente, está tudo fechado Não dá para enxergar a 20 metros de distância E isso faz parte do clima aqui Talvez você esteja se perguntando o que é que os blogs e livros têm a ver com a convenção de bruxas e magos Bom, quem gosta de literatura, de fantasia, sabe que tem tudo a ver É um encontro de misticismo, práticas místicas, bruxaria, autoconhecimento Tudo isso está ligado E eu, Antônio Sampaio Doria, como estou escrevendo o livro sobre bruxaria Que vai ser lançado este ano, tenho maior interesse no tema E pretendo fazer resenhas de livros que falem de bruxaria Então aguardem que eu vou falar bastante do tema Fica a dica 12ª Convenção de Bruxas e Magos em Paranapiacaba E a própria visita ao local vale muito a pena Apareça! 4ª